Vou me sentir super à vontade para criticar, porque eu sou livre e porque eu sou honesto intelectualmente, por exemplo. Nessa conversa, por exemplo, que eu tive com ele, a gente conversou sobre o tema da Ucrânia, por exemplo, e da Rússia. E eu fui muito honesto com ele. Eu falei, presidente, nesse momento eu acho que ocupar as suas aparições públicas emitindo opinião, por exemplo, sobre essa questão pode levar a esse desgaste que levou. Ou seja, porque a imprensa nem sempre ou não vai querer interpretar o seu pacifismo, a sua decisão de estar à parte de uma guerra para tentar frear a guerra como pacifismo. Pode acontecer justamente o que aconteceu. A imprensa interpretou de uma maneira muito, eu acho, desonesta como alinhamento com a Rússia e com a China, quando não é verdade. Quando, na verdade, o presidente apenas fez uma visita à China, como qualquer presidente faz, qualquer nação soberana tem o direito de conversar com todas as partes, principalmente quando há uma guerra comercial em curso, e tem o direito de emitir, de conversar com as duas partes que estão, não numa guerra comercial, mas numa guerra quente. Então o presidente simplesmente fez essa visita e emitiu uma opinião, que aí sim eu acho que foi o que eu disse para ele, que ele não expressou de maneira muito clara ou correta a posição dele. que é dizer, que foi dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas o presidente da Ucrânia também, digamos assim, não queria terminar a guerra, mais ou menos assim, não queria acabar com a guerra. Ele falou também que os dois lados têm que parar também, foi uma das frases que ele... É, então assim, é claro que no calor da hora, que ele está sendo metralhado por perguntas, ele é um ser humano, ele domina muitos assuntos e tal, mas ele pode sim resvalar numa fala infeliz ou noutra. Essa foi uma fala infeliz, porque na verdade Putin é um tirano, um autocrata, serve de modelo para os autocratas no resto do mundo. Ele utilizou os métodos de desinformação para eleger, para ajudar na eleição de Donald Trump, ou seja, e agrediu a Ucrânia. Então isso é fato, certo? A gente pode ter críticas às elenças, pode ter críticas à maneira como os elenças que estão sendo construídos como herói pela mídia ocidental, podemos ter todas essas críticas, mas a gente não pode esquecer que sim, Trump feriu a soberania da Ucrânia, invadindo, agredindo a Ucrânia. Então sim, eu me sinto à vontade para criticar o governo Lula, me sinto à vontade para criticar. Naquele momento do Paulo Coelho, eu sou amigo do Paulo, eu gosto do Paulo, ele sabe disso, nós temos um respeito muito grande um pelo outro. E na verdade o Paulo ficou indignado porque Lula acabou ressuscitando um cadáver, um zumbi que estava no Senado. Porque o Moro se elegeu senador, mas estava lá no baixo clero do Senado, no ostracismo, que é um outro que não consegue desenvolver um discurso público, né? Não tem conhecimento, é pobre de repertório, enfim, faz essa política rasteira que ele fazia como era juiz. E Lula, então, ao se referir a Sergio Moro, Lula trouxe esse cara de volta, deu a vocês, da imprensa, o gancho que vocês precisavam para, uma vez mais, trazer Moro para a arena pública. E aí Paulo Coelho ficou puto da vida com isso e fez esse comentário, que ele já estava decepcionado. Então eu disse, calma Paulo, calma, é o começo, é o começo do governo, né? E a gente não pode achar que também, ao longo desse tempo, Lula não vai cometer outros deslizes, vai cometer, provavelmente vai cometer. E que bom que a gente vai poder criticar ele, que bom que a gente tem liberdade para criticar o presidente da república, que bom que o presidente da república tem ou deveria ter oposição. E eu acho que ele deve ter oposição, mas o que tem acontecido agora não é uma oposição. O presidente tem inimigos, pessoas que se comportam não como adversários políticos, mas como inimigos. Então, já que você quer que eu fale, eu vou dizer, o Roberto Campos Neto é um inimigo do governo Lula. Ele está utilizando a autonomia do Banco Central para sabotar a política econômica do governo Lula. Então isso, para mim, já é muito grave, certo? Gravíssimo. Esse é um inimigo. O outro inimigo é a difamação. É que o presidente, há um monitoramento do que fala o presidente para pegar qualquer deslize dele, qualquer coisa que ele fale para transformar numa tempestade e baixar a popularidade dele. Isso também não é muito honesto, né? Então, numa democracia, a gente espera que haja oposição, a gente quer que tenha oposição. O governo merece ser criticado. Eu acho que é absolutamente possível uma pessoa estar no governo e discordar, por exemplo, dentro do próprio governo, e se discordar o ponto de precisar sair também é legítimo. Isso acontece muito, pode acontecer, entendeu? Agora, quando, em vez disso, de uma oposição saudável, você tem uma difamação permanente do presidente da república ininterrupta, somado a uma sabotagem financeira da sua política econômica, aí a gente já tem outra coisa.